Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, Divina Vontade, reina na minha vontade. Minha Mãe, eu te amo, me ame, Mãe, e me dê um gole da vontade divina para a minha alma. Me dê a sua benção, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a Vossa Amadíssima Esposa. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a Vossa Amadíssima Esposa. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a Vossa Amadíssima Esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade Em nome de todos, do primeiro ao último homem Que existirá na terra Para dar a ti as homenagens que tendes direito As adorações, os louvores, o amor As ações de graças que cada criatura lhe deve E fazer todas as reparações por todos e por cada pecado Venho, Senhor, em sua divina vontade Dá-me a tua divina vontade Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer E em todas as ações que farei durante este dia Assim seja Amém Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam Meu Deus, eu creio, adoro, espero e não vos amam Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo Adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade De nosso Senhor Jesus Cristo Presente em todos os sacários da terra Em reparação dos ultrajes, sacrilegios e indiferenças Com que Ele mesmo é ofendido E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração E do Coração Imaculado de Maria Peço-vos a conversão dos pobres pecadores Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia Fruto do Ventre Sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria Hoje vamos meditar os mistérios dolorosos Intercalando com algumas intenções Para que a alma continue a sua divina atividade Inseparavelmente unida a Jesus durante o sono Oferecimento do Terço na Divina Vontade Ofereço especialmente este Terço que vou rezar Pedindo e implorando Que desça no meio de nós o Reino da Divina Vontade Que o Fiat Supremo do Pai, do Filho e do Espírito Santo Triunfe e se estabeleça soberanamente Sobre toda a raça humana e por todo o Universo Venho neste momento representar toda a raça humana Nesse instante E este meu Terço é unido a todos os Terços Quero unir este meu Terço a todos os Terços Rosários, ofícios, novenas, rezadas Por todos os seres humanos no passado, presente e futuro Ofereço a minha pura intenção De representar a todos os seres humanos E vou além Peço na Divina Vontade Que hoje todas as missas, celebrações, adorações, louvores Liturgia das horas, leituras meditadas Músicas cantadas E qualquer ato humano Que seja elevado a Deus Seja tudo filtrado Pela minha intenção pura Na Divina Vontade Representando agora Jesus rezando em mim Unida Com os seus méritos E com os de Maria E de Luisa Picarreta E de Adão Todos os que viveram plenamente Na Divina Vontade Eu me revisto desses méritos Desejo orar E posso orar Em nome de todos os seres humanos Nenhum pensamento Ato Oprece e elevada hoje Ficará sem o selo Da Divina Vontade Chegando A Deus A mais perfeita adoração e louvor Qualquer olhar Dos seus filhos em direção A qualquer obra criada Ou elogio feito A um ser ou coisa criada Que seja feito Passará filtrado Pela minha prece Selada na Divina Vontade E será o próprio Deus E será o próprio Deus Rezando Através de mim Com as suas mesmas intenções Incluo neste instante As almas do Purgatório Pedindo que Todas as almas do Purgatório Recebam Os frutos Desta minha oração Na Divina Vontade Hoje Muitas te encontrarão Felizes Diante da Trindade Peço Pelos agonizantes Deste dia Para que sejam Iluminados Poderosamente Pela misericórdia De Deus Que todos Sejam protegidos De toda a ação Das trevas Neste dia Que as forças Diabólicas Hoje Sejam totalmente Exterminadas Da face da terra Ficarão presas Sem nenhuma ação E peço Pelo Papa Todo o clero Todos os religiosos Leigos E pelos pecadores No mundo inteiro Que os mais pobres Sejam acudidos Pela providência de Deus Neste dia Os doentes Os pais de família As pessoas Mais desesperadas E angustiadas Doentes terminais Famílias necessitadas De amor E união Por cada ser humano Hoje Da terra Que o sangue Derramado De Jesus Desça poderosamente E cubra Todo o ser humano Em todos os lugares Mais escuros Que o pai Seja poderosamente Louvado E adorado Por todos Que a sua divina Vontade Tenha plena liberdade De agir No mundo Neste dia Que eu permito E dou total liberdade A divina vontade Para intervir No mundo E fazer O que for preciso Para fazer O seu triunfo Acontecer Que o Imaculado Coração de Maria Hoje consiga Marcar o máximo De filhos possíveis E que ela Nos ajude Neste momento E principalmente Na hora Da nossa morte Amém Por todas as pessoas Que irão ouvir Este terço E irão rezar Pelas suas intenções Apresento a Deus Também as suas intenções E que Deus Possa alcançar E providenciar Tudo para eles Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo Do vosso amor Enviai Senhor O vosso espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Ó Deus Que instruíste Os corações Dos vossos fiéis Com a luz Do Espírito Santo Fazer que Apreciemos Retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos Sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob bons Pilatos Foi crucificado Morto Sepultado Desceu a maçã Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Conforme as escrituras Recebeu aos céus Está sentada Direito de Deus Pai Todo-Poderoso De novo Há de vir em sua glória Para julgar Para os vivos e os mortos E o seu reino Não terá fim Crê no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Maria concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Meu bom Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita Misericórdia E proteção Meu Jesus Fico contigo E enquanto A minha pobre mente Estará submersa No sono Não quero deixar-te Sozinho Mas quero seguir-te Durante todas as horas Da tua Amarguíssima paixão Quero estar presente Com o meu amor Com a minha intenção E com a minha vontade Em todas as tuas penas Em todos os ultrajes E desprezos Que te fazem No sangue Que te fazem No sangue Que te fazem Derramar E em todas as tuas penas Internas E externas Para as pôr Todas No meu coração E sempre Tê-las presentes Na minha mente E assim Ter A contínua recordação Da tua Amaríssima paixão Mas ainda No mar imenso Da tua paixão Quero pôr A todas As almas E a todas As gerações De todos os séculos Para que nestas penas Todos encontrem A salvação A força A luz E a graça Permite-me também Ó meu Jesus Que tome As cadeias Com que estás atado E que ao tocar-te Se tenham convertido Em cadeias de amor E Submergindo-me No mar imenso Da tua vontade Encandeie As inteligências Os olhos Os lábios De todas As criaturas E converta Cada pensamento Cada olhar E cada palavra Tudo Em amor No primeiro mistério Doloroso Meditemos A oração E agonia De Jesus No Horto Das Oliveiras Pai nosso Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixes Cair em tentação Mas devrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Oh meu bom Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita Misericórdia E proteção Abençoai o Santo Padre Papa Francisco Todo o clero Abençoai As famílias E dê-nos a paz Graças e louvores Te dêem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Meu Deus Eu creio Mas aumentai a minha fé Permite-me também Oh meu Jesus Que tome as cadeias Com que estás atado E que ao tocar-te Se tenham convertido Em cadeias de amor E Submergindo-me No mar imenso Da tua vontade Encandeie As inteligências Os olhos Os lábios De todas as criaturas Que converta Cada pensamento Cada olhar E cada palavra Tudo Em amor No segundo mistério Doloroso Meditemos A flagelação De nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixes Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Ó meu bom Jesus Prodoai-nos E livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita Misericórdia E proteção Abençoai o Santo Padre Ó Jesus Para coroar o Senhor Para coroar a tua cabeça Por tantos insultos Por tantos insultos Por tantos insultos E desprezos Todas as obras Todas as obras Todas as obras Os movimentos E os passos De cada criatura Que toque os seus corações E transforme cada palpitação Cada afeto Cada fibra deles Em outras tantas Centelhas de amor E assim Formando com todos os seus atos Uma larga cadeia de amor Quero envolver Todos os séculos E todas as criaturas Com este amor E depois Trazê-las a ti Para te rodear de amor No meu nome E no nome Do meu Jesus Fica comigo Eu fico contigo E enquanto a minha mente Estará submersa no sono Tu estarás ao meu lado Melhor dito Repousaremos juntos Oh Jesus As minhas palpitações Palpitarão Nas tuas E o meu palpitar E o teu Formarão um só Que te repetirá Ininterruptamente Amo-te Com amor imenso Amo-te Com amor eterno Amo-te Com amor infinito Por mim E por todas as criaturas Respirando Oh meu Jesus Respiraremos juntos Para que o meu respirar E o teu Sejam um só E em cada respiração Diremos sempre juntos Almas 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 Também quero Que o meu sangue Circule No teu Para que o meu E o teu Tenham um só grito Que Elevando-se Entre o céu e a terra Se apresenta Se apresente Ante A tua Majestade Suprema Para te oferecer As homenagens A adoração A glória A benção E a gratidão De todas as gerações Humanas Meditemos Neste terceiro mistério A coroação De espinho Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixes Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Ó meu bom Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita Misericórdia E proteção Abençoai o Papa Francisco Todos os bispos E todo o clero Abençoai as famílias E dai-nos a paz Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Meu Deus Eu creio Mas aumentai a minha fé Meu Jesus Enquanto estiveres Ao meu lado E a minha mente Estiver submersa No sono Tu Me prepararás Para te receber No sacramento Tomarás Entre as tuas mãos Este meu coração Olhaluás Com o teu olhar amoroso Infundes-lheás O teu hálito onipotente Para que Ao contato contigo Com o teu olhar E com o teu hálito Lhe infundas Tudo O que é Divido Para me dispor A receber-te Dignamente No sacramento E mais Poderás Porás Neste coração O teu próprio coração Para que Ao receber-te Não te introduza No meu Mas Introduza O meu No teu Emprestar-me-ás A tua boca O Jesus Para que Não te toque Com a minha Mas com a tua Atarás As fibras Do teu coração Ao meu Para que Abram Tantas correntes De amor Entre ti E mim E põe Nestas correntes Tudo O que fizeste Tu próprio Ao receber-te No santíssimo Sacramento A tua preparação E a tua ação De graças O teu amor E as tuas Reparações Assim Recebendo-te No mar imenso Da tua vontade Estarei Presente Em todos os Corações Que te receberão E farei Uma preparação E uma ação De graça Divina Farei Uma preparação E uma ação De graças Divina Por todos Para poder Ter defendida A tua vida Sacramental Em todos os Corações Nesse quarto Mistério Meditemos A viagem De Jesus Ao Calvário Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixes Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria Ó Maria concebida Amém 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 Deus Amém 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 E vir de mim a Jesus, para lhe levar as minhas palpitações, os meus respiros, as gotas do meu sangue, que, ajoelhando-me ante o Sacrário, lhe dirão sem cessar, procuro-te, desejo-te, por ti suspiro, quero-te, ó Jesus. E tu, doce Mãe, estende o teu manto azul sobre a minha pobre pessoa e vem dar a última pincelada a este coração para o preparar para receber Jesus. Ata as fibras do meu coração ao teu, a fim de que me ames como mãe e eu te ame como filha, para fazer que Jesus, ao vir a mim, possa encontrar, não um lugar de amargura, mas uma mansão de delícias e de consolações. E agora, meu amoroso Jesus, meu santo anjo da guarda, minha mãe, me prosto ante os vossos pés e com o rosto por terra imploro de todos os três a santa bênção. Vamos meditar no quinto mistério doloroso, a crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roguei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roguei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roguei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roguei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roguei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roguei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roguei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roguei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roguei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roguei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh Maria, concebida sem pecado, roguei por nós que recorremos a vós. Oh meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia e proteção. Nossa Senhora, das dores, roguei por nós. Abençoai o Santo Padre, o Papa Francisco. Abençoai os bispos, todo o clero. Abençoai as famílias e dai-nos a paz. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos das vossas mãos liberais e maternais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a poxa, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro mostrei-nos, Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus e Mãe nossa, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Graças e louvores se dê em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, fruto do ventre sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, fruto do ventre sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, fruto do ventre sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. Meu Deus, eu creio, mas amentei a minha fé. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado e Sua Mãe Maria Santíssima. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Deixe-se aí, querido supremo, e vim de reinar sobre a terra, sobre a terra dos nossos corações, para que a bendita semente divina possa ser gerada e germinada pelo Espírito Santo. Jesus, eu creio, mas amentei a minha fé. Amém. Amém.